Muito bem, e aí, estão acertando todas as questões aí? Estão tranquilos, as questões sem muita complicação, para você rever os temas e se acostumar um pouquinho com a banca da VUNESP para o seu concurso que você vai fazer da VUNESP. Vamos lá, vem mais uma questão de princípio da administração pública. O bem comum, essa causa de prejuízo TJ do Rio, o bem comum da coletividade administrada é o único objetivo do governo do Rio de Janeiro e, portanto, todo o ato administrativo emanado do administrador público que não for praticado no interesse da coletividade é ilícito e imoral. Partindo dessa premissa, você vê que aqui ele te deu uma afirmação ali, e agora ele vem. Partindo dessa premissa, não há liberdade, tampouco vontade pessoal na administração pública. E te deu outra informação. E aí, vem, assim é correto afirmar, referente aos princípios da administração pública, que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e dele não pode se afastar ou se desviar sob pena de praticar ato inválido e se expor à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. B. A moralidade administrativa nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o fim legal. C. A razoabilidade impõe ao administrador justificar sua ação administrativa indicando os pressupostos de fato e de direito que autorizaram a sua prática. D. A motivação se alicerça na segurança jurídica e na necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do administrador público. Pois bem, vamos lá ver, você vê, essa daqui já fala bastante variada, essa questão tem bastante informação, nós vamos começar ao contrário, vamos fazer o inverso, vamos começar da letra D para trás. Vamos lá, a letra D fala que a motivação se alicerça na segurança jurídica e na necessidade de respeitar a situação consolidadas no tempo, amparada pela boa-fé do administrador público. Na verdade, gente, o que nós temos aqui, o que se vai, a motivação, a ideia dela existir é permitir o controle pela administração pública e até o controle pela população. A ideia da motivação é de demonstrar o motivo pelo qual foi praticado o ato, é de fundamentar para se verificar se aquele ato houve um respeito à legalidade, houve um respeito ao direito, se, então, a forma de se controlar o que é feito. Então, essa é a ideia, não teria a ver com essa necessidade para se verificar situações passadas. Então, não está certo isso daí. A C, ele fala que a razoabilidade, a banca fala aí que a razoabilidade impõe ao administrador que ele vai justificar a sua ação, indicando o pressuposto de fato e de direito que autorizaram a sua ação. Ele fez uma mistura aqui, que você vê o quê? Na verdade, aqui ele está falando do princípio da motivação. Aqui sim. Por quê? Você lembra que pelo princípio da motivação, em regra, todo ato administrativo deve ser motivado. Apesar disso, não é unânime, a doutrina tem quem sustenta que não são todos os atos que devem ser motivados, mas a posição contemporânea é no sentido de que os atos administrativos devem ser motivados. Então, pelo princípio da motivação, eu preciso motivar. E o que é motivar? Motivar não é a mesma coisa que motivo. Motivo é, sim, o pressuposto de fato e de direito que autoriza ou determina a prática do ato. É aquilo que aconteceu e o que a lei prevê para aquela situação que aconteceu. Então, aí vai ter uma situação que ou obriga a praticar o ato ou autoriza. Isso é o motivo. Motivar é demonstrar isso por escrito. É justificar o que foi feito. O porquê do ato. Então, nesse caso, não seria a razoabilidade. Então, está errada porque seria a motivação. Na letra B, fala que a moralidade nada mais é do que o princípio da finalidade. Que pratique o ato ou fim legal. Não, não é isso. A moralidade, a gente viu que, por ela, a administração pública tem que atuar de acordo com a ética, boa fé, honestidade. O administrador, ele tem que... O ato, além de legal, precisa ser moral. E o que se relaciona com o princípio da finalidade que a gente viu e no sentido de se buscar sempre a finalidade pública é o princípio da impessoalidade, né? Num dos aspectos. Por isso que está errado. E sobrou a alternativa A. Ou ela está certa ou a questão não vale, não é? Então, vamos ver. O administrador público, ele está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e exigência do bem comum. Com certeza. E disso ele não pode se afastar ou desviar. Com certeza também. Sob pena dele praticar ato inválido e de ser responsabilizado por isso. Claramente, está tudo certo. Você vê que é o seguinte, ele não pode se afastar, é a indisponibilidade do interesse público. De ele seguir a obediência à lei e o princípio da legalidade, né? E se ele não respeitar, ele vai ser responsabilizado. Então, essa está certa. A alternativa correta aí dessa questão é a letrinha A. Beleza? Muito bem. Então, vamos seguindo aí. Vamos ver agora umas questões de um assunto que às vezes fala Ah, professor, eu apanho um pouco desse assunto, porque às vezes ele é meio enrolado, né? Administração direta, indireta. Mas vamos lá, vamos resolver aí para você tirar suas dúvidas e não apanhar mais. Vamos começar com a questão que até facilita para a gente entender o que nós vamos ver. Questão do delegado de polícia de 2014, aí da Polícia Civil São Paulo. E aí, letra A, autárquica. B, por colaboração. C, hierárquica. D, por subordinação. E, heterotópica. O que nós temos nisso aqui? Vamos lembrar o negócio que é o seguinte. Vamos ver aqui. Vamos desenhar, né? Vamos lá. A gente tem o seguinte, ó. A Constituição Federal É ela que atribui as competências administrativas e as competências legislativas para quem? Para as pessoas políticas. Quem são as pessoas políticas? União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Aí, essas pessoas políticas elas vão ter a opção assim, ó, vou realizar o serviço, né? Vamos fazer essas competências administrativas por mim mesmo eu vou transferir. Mas fala assim, como assim? Vamos dar outro exemplo. Vamos imaginar a União. Vamos imaginar a pessoa jurídica União. União. Pela Constituição é da União o dever de fazer a tarefa. Quais tarefas? Ela vai, tem que fazer. Por exemplo, o serviço postal é obrigação da União fazer. Como também é obrigação da União fazer o policiamento de fronteiras? As duas, os dois são atividades administrativas de obrigação da União. Como que ela pode fazer? A Constituição atribuiu a ela, falou, olha, você se vira União, é teu, a criança é tua. Como você vai exercer, você vê aí, mas a criança é tua. Tá bom. A União, ela pode fazer isso de duas maneiras. Por exemplo, ela pode optar em realizar o serviço de policiamento de fronteira pelos seus próprios órgãos dentro da União, pessoa jurídica União. Então, ela optou e fez isso. Olha, policiamento de fronteira, eu vou pegar essa atividade, eu vou trans, vou colocar para exercer essa atividade o Departamento de Polícia Federal. Que é um órgão, né? Departamento de Polícia Federal é um órgão, é uma parte de uma pessoa jurídica qual é a pessoa jurídica aqui? União. E já com o serviço postal, ela pegou e fez uma outra opção. Falou, olha, serviço postal, eu vou fazer, mas eu não vou deixar aqui para os meus órgãos, não. Eu vou tirar, vou transferir para uma outra pessoa jurídica fazer. E aí passou para a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Nos dois casos, nós temos uma distribuição de competências, ou seja, a União distribuiu a competência que é dela. No caso do policiamento de fronteiras, essa distribuição ela fez dentro dela mesma, passando para um órgão, então ela criou um órgão. Nesse caso, de distribuição interna de competência, a gente tem o que se chama de desconcentração. E no caso da distribuição externa de competência de uma pessoa jurídica, qual seja, a União, para outra pessoa jurídica, no caso, os Correios, nós temos a descentralização. Então, para você não errar, mas isso aí, você lembra, descentralizar é pegar uma competência e distribuir externamente, de uma pessoa jurídica para a outra. Desconcentrar é distribuir competência internamente, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, da desconcentração vai nascer sempre o que? Um órgão público. Então, o órgão público, ele nasce da desconcentração, porque eu estou criando um órgão, estou distribuindo competência dentro da mesma pessoa. Já na descentralização, não. O que vai ocorrer? Aí depende da descentralização que existe. Então, vamos lá. Que tipo de descentralização que a gente tem? Nós temos o seguinte, a descentralização ela pode ser política que é essa descentralização feita o que? O poder de legislar, ele é distribuído entre União, Estados, então há uma descentralização da capacidade legislativa. que a gente não estuda em direito administrativo. Então, aí nós vamos ver possibilidade de legislar. Já a descentralização administrativa, essa tem três tipos. Tem a descentralização administrativa territorial, que dessa daqui há uma descentralização em que cria-se uma pessoa dependente da pessoa política para exercer atividades, competências administrativas. Nesse caso, é por meio dessa competência que são criados os chamados territórios. Por exemplo, os territórios federais. Não temos nenhum no país hoje, mas pode ser criado novamente? Pode, como tinha Roraima, Fernando e Noronha, poderiam ser recriados se quisessem. Além da descentralização territorial, a gente tem a descentralização por serviços ou funcional. Por essa descentralização aqui, lembrando, descentralização é de uma pessoa jurídica para outra. No caso da descentralização por serviços ou funcional, há a distribuição de competência da pessoa política para uma outra pessoa jurídica que ela mesma cria, ela mesma cria por meio da lei. Porque a gente não viu que a Constituição deu competência legislativa para a União, Estado, Federal, Município? Deu. Podem legislar? Podem. Então, aí a União, com essa possibilidade que ela tem de legislar, ela faz uma lei para quê? Para criar ou para autorizar a criação de uma pessoa jurídica que vai fazer parte da sua administração indireta. Então, é por meio da descentralização, por serviço ou funcional que nascem as pessoas da administração indireta. Então, quando eu crio uma autarquia, eu crio uma autarquia, então, eu criei o INSS, ele nasce por meio de uma lei federal, porque ele é uma autarquia federal, em que a União transfere para o INSS por meio dessa lei que ele execute aquele serviço que estava dentro dela, a União a obrigação de fazer. Então, a administração direta passa para indireta por meio de lei. Isso é descentralização por serviços. Então, o que nasce da descentralização por serviços? Administração indireta. E tem ainda a descentralização por colaboração. A descentralização por colaboração tem que entender que é aquela que é feita por ato ou contrato administrativo. Então, por meio dessa descentralização por colaboração, por que descentralização? Eu transfiro a atividade administrativa de uma pessoa jurídica para outra. Só que eu faço isso por meio de um contrato administrativo. Por exemplo, uma concessionária de serviço público é uma empresa que está lá, setor privado, bonitinho, ganha licitação, aí eu assino um contrato de administração pública e ela de administração pública passa para ela a execução do serviço público objeto do contrato. Isso é chamado de descentralização por colaboração. Ok? Muito bem. E o que que diz lá na questão? A questão fala quando o poder público transfere a execução de um serviço público para uma pessoa jurídica de direito privado que já existia, o que que a gente tem? Cuidado, isso depende. Poderia ser o que? Poderia ser a descentralização por serviços ou a descentralização por colaboração. Porque, por exemplo, na administração indireta a gente tem empresa pública, correio, empresa de correio teléfico, é uma pessoa jurídica de direito público, é uma empresa pública que é uma pessoa jurídica de direito desculpa, público não, pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública correio é pessoa jurídica de direito privado, é próprio dela, empresa pública sociedade economia amiz, são sempre pessoas jurídicas de direito privado, e elas podem ou explorar atividade econômica ou prestar serviço público. Então, no caso do correio, o que é? Tem uma lei que autorizou criar, criou a ECT, e aí o serviço público postal foi transferido à execução para essa pessoa, é uma pessoa de direito privado. Então, essa enunciada dava para responder as duas, mas você vê que ele não pôs as duas no enunciado. Ele pôs a autárquica que não poderia ser, eu não estou transferindo nada para a autarquia. Ele pôs a hierárquica que não tem nada a ver, que na verdade, quando é dentro da mesma pessoa, é desconcentração. Ele pôs por subordinação, não existe, e essa outra aqui também que não tem, ele inventou. o que que sobrou? A colaboração. Então, é isso aqui? É, pode ser, mas também poderia ser por serviços, mas por isso que não está aqui, tá? Então, dessa maneira, a resposta correta é a alternativa B de bola. Vamos para a seguinte aí, questão 2 do Ministério Público do Estado Espírito Santo. Com relação à administração pública direta, direta, é correto afirmar que A, os municípios não a integram, B, sua atividade administrativa poderá ser desconcentrada com a criação de órgãos públicos, C, a criação de secretarias é exemplo de descentralização, D, somente é exercida pelo chefe do poder executivo, E, poderá ser integrada por empresas públicas e sociedades de economia mista. Gente, não façam confusão com isso, não errem mais se está com dificuldade, e lembra sempre assim, administração direta, quem que ela é? Lembra de administração direta, lembra de pessoa política, o que é pessoa política? É uma pessoa jurídica que tem esse poder de legislar, e quem tem? União, Estado, Distrito Federal e Município, só. E essas pessoas que vão formar a chamada administração direta, então, por exemplo, na esfera federal, a pessoa jurídica, União, os órgãos que estão dentro dela e ela que vão formar a chamada administração direta federal. Por quê? O que é a administração direta? Administração direta é o conjunto de órgãos públicos que integram a pessoa política. Administração direta é o conjunto de órgãos públicos que estão dentro da pessoa política. Isso é a administração direta. Então, administração direta federal, eu tenho quantas pessoas jurídicas na administração direta federal? Uma só, a União. Aí, no Estado de São Paulo, uma só, a pessoa jurídica e Estado de São Paulo. Aí, no município de Recife, uma só, a pessoa jurídica e o município de Recife. Ok? Essa é a administração direta. E aí, nela, na administração direta, eu vou ter o quê? Tem a administração direta federal, que é a União, administração direta estadual, os Estados, administração direta municipal, os municípios. E na indireta, é o conjunto de pessoas administrativas, né? O que é a indireta? É o conjunto de pessoas jurídicas administrativas criadas pela direta ou vinculadas à direta. A direta que cria as indiretas. A da indireta não nasce sem a da direta. Não existe autarquia sem ter a União ou o Estado, porque ela depende da lei para nascer. Então, essa é a ideia que nós temos que ter. Tem que ficar bem claro isso, que as pessoas da administração indireta são dependentes. Elas não nascem diretamente do texto constitucional. Elas são de forma indireta. De forma direta é só as pessoas políticas. Então, o que nós vamos ter? Na indireta. A indireta não é conjunto de órgãos. A administração indireta é o conjunto de pessoas administrativas. Por que administrativas? Elas não têm capacidade política. Elas têm autonomia administrativa. São esse conjunto dessas pessoas administrativas que foram criadas pela administração direta, que exercem atividade administrativa específica. Isso é a indireta. Bom, então, dessa maneira, vamos ver o que fala aí. Fala a letra A que os municípios não integram administração direta. É errado, né, gente? A gente já viu que o município, sim. Só que aí, no caso, vai ser a administração direta municipal. Com certeza, o município é pessoa política. A B fala que, quanto à administração direta, que sua atividade administrativa poderá ser desconcentrada com a criação de órgãos. Lembra isso? Da desconcentração, o fruto que nasce é órgão. Então, tá certo? Tá certo. Na direta, dentro dela, dentro da mesma pessoa jurídica, eu criando órgãos, eu estou distribuindo internamente competência. Isso é desconcentração. Por isso, isso aqui tá certo. Vamos ver a C. A criação de secretaria é exemplo de descentralização. É errado. Secretaria é órgão. se é órgão, vai ser o que? Desconcentração. Ok? A D estabelece que somente é exercida pelo chefe do poder executivo. Administração pública não, não é só o chefe do executivo, tem também, por exemplo, os ministros, na área federal, na área estadual, nós temos os secretários, o municipal também é secretário. Então, não é somente essas pessoas. E a E fala que a administração pública direta poderá ser integrada por empresas públicas e sociedade de economia mista. Não, onde, gente? Empresas públicas e sociedade e economia mista são pessoas jurídicas administrativas, não são pessoas políticas. Elas são pessoas da administração indireta, não da direta. Então, isso daqui fica errado de tudo, não tem nada a ver isso aqui que colocaram. E aí, nesse ponto, então, você lembra e guarda bem aí o que você vai ter. Você vai ter assim, administração pública, você tem a administração direta e você tem a administração indireta. Na administração direta, eu tenho uma pessoa jurídica só, que é a pessoa política. e aqui dentro eu tenho vários órgãos. E eu tenho então esses órgãos. esses órgãos então são todos parte dessa pessoa jurídica. Eu tenho uma pessoa jurídica só, tem uma pessoa jurídica só, uma, só uma. E na indireta eu vou ter as pessoas da administração indireta que foram criadas, né? Então, eu tenho o que aqui? eu vou ter autarquia, eu vou ter fundação pública, eu tenho empresa pública, também tenho sociedade de economia mista, e agora, né? Mais recente, a gente tem o consórcio público. então, aí aqui na indireta eu tenho várias pessoas administrativas, né? Você coloca aqui que você tem o que? Pessoas no plural, que não é uma só, administrativas. Beleza? Para não ter erro, não ficar dúvida mais sobre esse assunto, tá? Lembra que aqui, então, o conjunto de pessoas, na indireta, conjunto de pessoas jurídicas administrativas, foram criadas pela direta para a execução de uma atividade administrativa específica, e na direta, o conjunto de órgãos públicos que fazem parte da pessoa política. Beleza? Até daqui a pouco, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.